Aconteceu um evento em Balneário Camboriú, Santa Catarina, chamado Cipec Brasil. É um evento conservador da direita, um movimento legítimo, um movimento bonito, em que a democracia se manifesta em todos os seus espectros. Ontem eu vi um vídeo do Joel Pinheiro, onde ele falava, olha, eu já não concordo com chamar pessoas como pessoal. Do Cipec como extrema direita, porque eles são um movimento legítimo, que tem direito de se manifestar. E eu penso igualzinho o Joel Pinheiro, só que é o contrário. É, a galera da esquerda é extremista ao extremo. Leonasmo passou pé. Mas a grande questão é que eles podem se manifestar. Que democracia é essa que só um lado pode se manifestar? Ontem, de forma vexatória, anteontem, de forma vexatória, vergonhosa, um ministro do Lula vem proferir ofensas à cidade de Santa Catarina, o Balneário Camboriú. Sabe o que eu percebo? Essa turma da esquerda pinga, ofende, grita, fica histérica, é homofóbica, é racista, é xenofóbica. Mas eles usam esse discurso a favor deles. Acuse-os do que você é. E todo o meu respeito à Balneário Camboriú, Santa Catarina. E diga-se de passagem, Ah, os petistas devem ficar loucos quando vão lá, devido à grandeza do lugar. Mas o prefeito resolveu dar a resposta ao ministro do presidente Lula. Essa você merece ouvir e aplaudir de pé. Pessoal, aqui é Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu quero aqui ler uma postagem feita pelo ministro Paulo Teixeira do governo Lula, de que ele diz assim, O Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, já foi melhor frequentado, sediou nesse final de semana um encontro de acelerados, terraplanistas e negacionistas. A cidade precisa de uma limpeza espiritual a favor dos legítimos frequentadores do Balneário. Negacionistas são você, o seu presidente, o seu governo, que continua negando a nossa cidade, respeito o valor que ela merece. Cada R$ 100 que nós enviamos a Brasília, somente R$ 10 retorna a Balneário Camboriú. E aqui eu vou falar um índice que deve irritar muito vocês. É que nós temos o menor índice de analfabetismo do país, com a população de mais de 100 mil habitantes. E temos um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Além disso, a primeira visita do presidente argentino ao Brasil, foi na cidade de Balneário Camboriú, que foi o palco de importantes discussões na geopolítica nacional e internacional. Trazendo milhares de pessoas que frequentaram os nossos restaurantes, a nossa hotelaria e o nosso comércio. que inclusive nos dá a independência que talvez irrite tanto vocês. Porque nós aqui damos conta do recado. Sabe por que Balneário Camboriú não precisa de uma limpeza espiritual? Porque ela nunca foi governada pelo PT. É aquele negócio, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ficou um pouquinho baixo, mas você vai chegar pertinho do ouvido aí e vai ouvir bem, tá? Só gostei, assim, o que eu mais gostei foi da última parte. Sabe por que que Balneário Camboriú não precisa de uma limpeza espiritual? É porque nunca foi governada pelo PT, bebê. É isso aí. É por isso que é a potência que é. Parabéns, Balneário Camboriú. Vamos falar do Lula agora, né? Lula, deputado, quer vetar candidatos acima de 80 anos. Onde é que eu assino pra apoiar isso aqui? O negócio é o seguinte. Depois do fiasco do Biden em relação ao Trump, e do nosso presidente que fala besteira hora sim, hora também, troca o microfone pela garrafa d'água, o deputado, ele disse que o José Nelto, de Goiás, que candidato tem uma idade mínima, com menos de 35 anos, eu não posso ser candidato a presidente da república. Então eu daqui cinco anos eu posso me candidatar pra presidente da república, tá? Porque eu só tenho 30 aninhos. Mentira, tá, gente? Já passei disso faz décadas, tá? Mas com menos de 35 você não pode candidatar. Por que é que eu posso permitir que uma pessoa, talvez, já com o peso da idade sobre si, possa gerir um país tão grande como o Brasil? Diante da repercussão recente do fiasco protagonizado pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, em um debate contra o ex-presidente Donald Trump, o deputado federal José Nelto, de Goiás, pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição para barrar no Brasil a candidatura ao poder executivo de pessoas com mais de 80 anos para levar o projeto em frente. Nelto está coletando assinaturas, tá? Espero que consiga as assinaturas. Eu super apoio esse projeto. Acho mais do que certo esse projeto. E vou além, já que a gente citou o Biden, já que a gente citou o Lula aqui, está rolando uma tretazinha aí que eu estou adorando assistir, tá? A equipe de marketing e imprensa do Lula, de assessoramento do Lula, virou para o Lula e falou, Lulinha, o Biden já era. Não fica defendendo o Biden contra o Trump, não? Que o Trump vai ganhar. E na hora que ele ganhar, não adianta você ficar falando essas besteiras. Você vai ser patrolado pelo Trump. Tá? Então, cuidado com essas besteiras que você está falando aí, dando apoio ao Biden, chamando o Trump de mentiroso, porque ele já vai chegar igual o Milley. Só que ele não é o Milley. É o presidente dos Estados Unidos da América. E aí, o estrago que dá para fazer sobre a reputação do Lula, que já não é lá grande coisa. É grande. Então, é. Eu concordo com a assessoria do Lula. Lula devia, ó. Né? Mas para mim, eu prefiro que ele fale. Né? Fale. Depois você resolve com o Trump. Vamos lá, pessoal. Bolsonaro fez uma publicação no seu perfil oficial e foi essa aqui, ó. O Bolsonaro gastou R$ 1.900 em casa lotérica em abril de 2023. Indica a Polícia Federal. Meu Deus! Quanto dinheiro? Como que o Bolsonaro vai justificar na conta dele R$ 1.900 pagos numa caixa lotérica, numa casa lotérica? Isso é absurdo. É dinheiro demais. É pior do que o petrolão e o mensalão. Olha só o quanto a UOL está preocupada em descobrir coisas absurdas. Que o Bolsonaro gastou R$ 1.900 numa casa lotérica em abril de 2023. Nem presidente o cara era. Que absurdo. Nossa, como é que ele conseguiu tanto dinheiro? R$ 1.900, né? Sendo que o Bolsonaro deveria ganhar R$ 1.420, que é o salário mínimo, né? Gente, é ridículo. O quanto a imprensa faz de tudo para perseguir esse cara. O Bolsonaro escreveu o seguinte. Gasto em casa lotérica? Ah, porra, é sério? Quando acumula um alto valor na Mega Sena, costuma fazer uma pesinha. Geralmente são jogos de 5, 6 dezenas, ou 35, 7 dezenas, acumulando, repito, jogos. Foi isso que aconteceu em abril de 2023. A PF foi para cima da pessoa que havia repassado os R$ 1.900 via Pix, sem saber que ele era o dono da lotérica. Os R$ 1.900 são múltiplos dos valores desses jogos. A Polícia Federal continua investigando meus Pix, certamente encontrarão um repasse de R$ 100 mil, entre outros, de menor valor. Só espero que preservem o nome das beneficiárias por questão humanitária. Você tem noção de que os caras estão investigando até os Pix de pequeno valor que o Bolsonaro fez. Eles precisam achar alguma coisa para incriminar o Bolsonaro. Estão falando até de Pix para a lotérica que foi feita. Ah, meu irmão. Ah. Aí fica difícil te dar credibilidade, né? Uma situação como essa. E aí, vamos falar de novo desse caso, das joias, né? Matéria do Globo. Entrega de joias na sede do PL e envelopes a Bolsonaro. O que o assessor disse a PF em depoimento. O auxiliar do ex-presidente contou o que sabia sobre a movimentação de bens. E segundo a matéria do Globo, dentro da sede do PL, o Bolsonaro recebeu envelopes ali com joias, né? Que o tal do kit das joias esteve lá dentro. O PL teve que fazer uma nota, né? Explicando. O Partido Liberal vem a público esclarecer que não tem conhecimento sobre qualquer kit de joias que tenha sido supostamente levado à sede do partido. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a ética. E estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Temos também total confiança na honestidade do presidente Bolsonaro e estamos certos de que sua inocência prevalecerá. Então, sabe, é a típica narrativa, né? Que chega ali. E, óbvio, o partido foi o partido que, por ingressar na justiça, pegar um direito constitucional do acesso à justiça tomou 22 pila, 22 milhões de multa. Então, é lógico que o partido tem que pisar em ovos aqui. Então, teve muita gente aqui criticando. Ah, mas o PL, ao fazer essa nota, está meio que assumindo qualquer coisa que o que o Bolsonaro fez é errado. Não, não. O partido está certinho. E eu sou crítico do PL em muitas coisas, você sabe. Mas, na minha visão, o partido está certinho. O jeito que a perseguição hoje acontece está certinho. Peguei uma matéria de alguns dias atrás sobre as joias do Bolsonaro. Só para a gente entender um pouquinho. Matéria do UOL. E o UOL odeia Bolsonaro. O UOL é mais petista do que a Globo, na minha visão. O Bolsonaro não poderia colocar joias em seu acervo. Diz, opa, regra do TCU. É aquilo que eu estou batendo, ó, muito tempo. Não há crime sem lei anterior que o defino nem pena sem prévia combinação legal. e aí é uma regra do TCU que é mudada ao bel prazer do próprio Tribunal de Contas e não pelos deputados e senadores e não pela lei. O que eu quero que você leia aqui comigo? Só para você entender, ó. Diferente do que diz um ofício enviado por um assessor do Palácio do Planalto que está sendo utilizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro para negar irregularidades no episódio das joias, a legislação em vigor e um acórdão do TCU acórdão, tá, gente? Do TCU não abrem espaço para que o presente da Arábia Saudita fosse incorporado ao acervo do então presidente da República. No caso do Bolsonaro, não, afinal, é o Bolsonaro. O que aconteceu? O Bolsonaro tem a consultoria jurídica dele que são servidores alguns nomeados, alguns de carreira. e foi criado uma comissão para falar se essas joias poderiam ou não ter incorporadas ao patrimônio do Bolsonaro assim como foi da Dilma e do Lula. A matéria continua. Pela lei, tá, lei, no entanto, os bens avaliados em, agora já são 16,5 milhões, né? Foi 26, 16, agora 6. Daqui a pouco a gente vai saber que é 600 ou 60, né? Deveriam ser incorporados ao patrimônio da União, o que nunca foi requerido pelo Bolsonaro, né? Em vez disso, houve a tentativa de vários órgãos de pegar o bem, né? Segundo eles. Agora, vem cá. Presentes para o presidente e seu acervo privado são regulamentados pela lei 8394 de 1991 e o decreto 4344 de 2002. Pela lei, todo presente de governo estrangeiro deve, a rigor, ser incorporado ao patrimônio público. Opa! Com poucas exceções, como determinados documentos, itens, consumos, alimentos e bens personalíssimos, tá? Então, aqui eles não estão contando que tem a exceção, tá? Mas, vamos discutir um pouquinho, tá? Fica interessante. O que que aconteceu? Em 2016, né? Foi questionado isso. A questão que pode ou não ser parte do acervo privado, ou seja, a exceção, o que é acervo privado, do presidente, foi resolvida pelo Tribunal de Contas da União, que em 2016 realizou uma auditoria sobre o acervo do então ex-presidente Lula. Sobre a ordem de quem? Do Moro, tá? A época, o petista foi alvo de uma ação pela Polícia Federal autorizada pelo então juiz Sérgio Moro, que apreendeu, não é um, não é dois, não é três, milhares de itens recebidos em seu mandato, ou seja, o Lula levou milhares contêineres, tá? De itens entre 2003 e 2010 que estavam no depósito de uma empresa a Graneiro, tá? Em São Bernardo do Campo. O caso não teve consequência jurídica, adivinha por quê? Moro foi considerado suspeito no processo, jogada política, né? Então, o Sérgio Moro que ia investigar isso, não, Sérgio Moro não pode, ele é suspeito, tá? Então, o Sérgio Moro não vai julgar, mas o TCU é quem vai dar a palavra final. TCU chegou, tá? Esse mesmo TCU que acabou de inocentar ontem o Lula e a Dilma sobre o Porto de Mariel, após a auditoria e o Tribunal de Contas da União firmou um entendimento mais restritivo. Ah, então, depois da auditoria ele mudou as regras, né? No posicionamento dele. Quanto ao que pode ser acionado ao acervo privado do presidente, o que deve necessariamente ser incorporado. Né? Ao patrimônio da União. Pelo entendimento do Tribunal de Contas, só pode ser levado pelo presidente no final do mandato itens de natureza personalíssima, como medalhas, honrarias, concedidas em solenidade no Brasil e no exterior, ou produtos de consumo direto, como roupas, alimentos, perfumes, itens presenteados por governos estrangeiros, devem ser incorporados ao patrimônio da União. Então, não é a lei. É isso que eu estou tentando explicar para vocês, que não é a lei. Tá? Foi um entendimento do Tribunal de Contas da União que em 2023 pediu, inclusive, que o Bolsonaro devolvesse, né, os bens. E o que é que o Bolsonaro fez? Devolveu. então assim, cara, não está convencendo, mas não está convencendo mesmo. A lei, o próprio Tribunal de Contas da União falava, era ambígua. Então, faça a lei certa, tá? Seja clara. Então, se a lei não é clara, eu fico ao meu meu prazer de entender que esse presidente pode, o outro não. Então, tá, o Bolsonaro saiu, né, tá sendo indiciado. O Lula vem e pega bens da União. De repente, olha, eu mudei o meu posicionamento, o Lula pode de novo. Por quê? Ah, porque agora a legislação tem um decreto do fulano de tal. Não, porque deu confusão com o Bolsonaro. Vamos mudar a regra. Deu pra entender? Sabe? Cadê a segurança jurídica desse país, né? Vamos falar de reforma tributária? Vamos falar do grosso agora, né, o grosso entrando? Aparecer da reforma tributária inclui regra para imposto sobre herança e previdência privada. É, meu irmão, vai ficar mais caro. O grupo de trabalho responsável pela discussão da segunda parte da regulamentação da reforma tributária inclui no parecer um trecho que regulamenta a incidência do ITCD, que é o Imposto sobre Herança e Doação, e prevê a incidência do tributo sob planos de previdência privada também. Ou seja, vai ficar mais caro. Segundo os deputados do grupo, o texto é consensual e tem condições de ser votado no plenário antes de julho, antes do recesso parlamentar. Então, ter uma previdência privada não vai valer a pena, tá? Por quê? Porque vão te tacar mais imposto no seu lombo. É assim que funciona a regra do jogo, tá? E aí, a gente tem que lembrar um vídeo de 2020 da Simone Tebbit, que a Simone Tebbit é que regulamenta, que participa desse grupo junto ao governo, representando o governo, em que ela fala que o imposto sobre herança deveria ser no mínimo de 30%. Então, resumindo, você trabalha a sua vida inteira, tá? Sua vida inteira e você dá aí fácil 34% a 40% para o governo. Então, você precisa comprar uma casa de 100 mil reais, tá? 100 mil reais. Caiu o seu dinheirinho na conta, 100 mil, você dá 40% para o governo, você só tem 60%, você não consegue comprar a casa. Aí, você trabalha mais para conseguir mais 100 mil, tá? Aí, você consegue mais 100 mil, cai na sua conta, você já tinha 60% guardado, mais 40% vai para o governo, agora você tem 120% para comprar a sua casa que valia 100%, só que a casa teve inflação, agora você conseguiu, a casa vale 120%, você deu 120%, ou seja, para comprar uma casa de 120%, o governo já mordeu 80%, beleza, comprei minha casa, eu vou pagar IPTU, ou seja, um aluguel, porque se eu não pagar o IPTU, eu perco a casa que eu precisei pagar 200% e ela só vale 120 mil, agora eu tenho que pagar o aluguel chamado IPTU, se eu não pagar eu perco. Bom, agora eu morri, já fedeu-se, fui, fui para o Beleléu, beleza, e aí minhas filhas, todas bonitonas, vão ter que pegar minha casinha, né? aí a dona Simone Tebbi te vem e fala, olha, você pagou 200, vale 120, mais para passar do Sandro, que ralou tanto para ter essa casinha para as filhas dele, me dá mais 30, 36 mil dessa casa aí, tá? 34 mil, mais 34 mil, resumindo, eu tive que juntar 230 mil para poder passar para poder passar uma casa de 90 mil para minha filha, e sem contar o IPTU, que é o aluguel, do qual a minha filha vai pagar também. Deu para entender o tamanho do buraco? Sem contar a taxa de cartório. Então, assim, resumindo a história, de tudo que você faz, o governo morre de muito mais do que 60, 30% é o que sobra para você do que você constrói na sua vida inteira. Deu para entender? Para bancar quem? Para bancar essa turma aqui, para bancar o Gilmar Mendes, para bancar o STF, para bancar o presidente da república, para bancar o Congresso Nacional e todos os políticos. E aí você vê decisões como essa aqui, você deve sentir orgulho demais do imposto que você paga, né? O Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão de um detido com 334 gramas. Opa, passou um pouquinho das 40, né? 40 gramas? Só para você ter noção. E olha que é um todos melhor de matemática hoje, não que eu estou com fome, tá? Vamos lá. 40 dá mais ou menos 50 papelotes, né? De maconha. Beleza. E aí se o cara estava com 340, eu vou aumentar 6. Vamos lá. 3, 6, 4, 24. Quase 300, mais de 300, né? Papelotes de maconha. Ah, tá tudo bem. Nem traficante ele é. O processo não foi dos melhores. Eles já estavam acostumados com isso. Fizeram com o Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu revogar a prisão preventiva de um criminoso de 19 anos. Menininho, gente. Preso em posse de 334 gramas de maconha. O magistrado sustenta que a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva do traficante foi genérica e propôs o juízo de primeiro grau que aplique as medidas cautelares que entendem cabíveis. Gilmar Mendes, tem um monte de casos chamado 8 de janeiro com um monte de fundamentação genérica. Ah, tem um todo contra o Estado democrático de direito. Genérico mais do que isso eu nunca vi. Dá uma analisada no caso lá. Dá uma analisada que é importante. Tá bom? Por fim, mas não menos importante para a gente entender o retrato do Estado brasileiro e aparece o George Seyfe Jr. aqui para fazer uma crítica. O delegado da Polícia Federal que investiga o ex-ministro da Justiça Anderson Torres o que é um abuso que está acontecendo foi demitido pelo mesmo durante a sua gestão. Então, vem cá. O delegado que hoje mandou prender o Anderson Torres foi demitido por ele. Oh, ele não deve ter raiva, não imagina. Deveria se declarar impedido por ser desafeto do Anderson Torres. O delegado sequer ouviu testemunhas em clara perseguição e vingança. Essa é a justiça do PT. Que vergonha, né? Polícia Federal. Foi o que disse aqui o George Seyfe. Aí ele já joga mais coisa no ventilador, né? Então, assim, essa é a realidade. Hoje, não há uma confiança, a não ser que você seja petista nas instituições. Você ser petista, se você for petista, você vai ter a confiança de que você vai ficar impune, mesmo que você fez merda. Agora, se você não é petista, é de direita, erra não. Erra não. ou melhor, mesmo não errando, cuidado, que o negócio é complicado para o seu lado, tá? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Quatro horas da tarde. Eu venho aqui para a gente tomar um café da tarde juntos aí, bater mais um papinho, tá? Pessoal, eu sei que está meio chato esse negócio de falar de joia, ah, mas não sei o quê, mas eu preciso explicar, tá? Tem gente que não entra na cabeça deles, né? Ah, mas o Bolsonaro e as joias... Nossa, mas é difícil. Então, assim, é o que a imprensa está falando, é o que está rolando aí na discussão da política brasileira e a gente tem que explicar, né? Explicar para vocês que a lei não previa nenhum crime por parte do Bolsonaro. Então, tem muita gente falando, ah, não, mas o Bolsonaro agiu de total má-fé, nada disso. Ele agiu baseado no que o Lula fazia antes. É a mesma coisa de você pegar o seguinte, olha, ah, o Lula, mais ou menos o seguinte, nunca foi crime não passar a faixa, porque o Bolsonaro não passou a faixa para o Lula. Olha, nunca foi crime não passar a faixa. Agora que o Bolsonaro não passou a faixa para o Lula, mete 10 anos de cadeia nele porque ele roubou a faixa presidencial. Entenderam? Então, assim, é o Brasil, tá? É o Brasil. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo editorial e a gente volta para bater mais um papo.